De pés descalços na areia, eu olho pra imensidão E peço ao dono da casa que ouça a minha canção E peço ao dono da casa que ouça a minha canção Areia, clareia, areia, clareia Areia, clareia, areia, clareia As andoinhas descem com mandalas O golfinho faz festa pro sol As nuvens revelam os sonhos Teu olhar mais parece um farol As nuvens desenham os sonhos Teu olhar mais parece um farol Areia, clareia, areia, clareia Areia, clareia, areia, clareia Eu canto esse dia de encantos Pra essa ilha dos mares do sul E grito da encosta pra todos Que o céu da boca é azul E grito da encosta pra todos Que o céu da boca é azul Areia, clareia, areia, clareia Areia, clareia, areia, clareia Areia, clareia, areia, clareia Areia, clareia, areia, clareia Ainda, clareia, 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 clareia Legenda Adriana Zanotto